E a gente fala agora de compras. Você gosta de comprar? Você gosta, Alexandre? Gosto. Quem não gosta, né? A gente adora, né? Basta ter dinheiro, né? Pensa antes de adquirir algum produto? Uma pesquisa revelou que só 3 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Isso quer dizer que só 32% dessas pessoas não compram por impulso. Segundo a pesquisa, a maioria das pessoas não pensa antes de fazer uma compra. E aí vai pelo impulso, né? E você aí de casa, se enquadra neste perfil? Vamos dar uma olhadinha nesta reportagem que nós preparamos aqui no Jornal do Meio Dia. Você é do tipo que não resiste a uma placa de liquidação? Tem roupas no armário ainda com etiqueta? Seu guarda-roupas não tem mais espaço? Se a maioria das respostas for sim, má notícia. Você não é um consumidor consciente. E isso gera uma reação em cadeia. Quanto mais você consome, mais lixo você produz. E menos espaço sobra no planeta. Já cheguei a comprar muitas coisas e depois me arrepender, hoje eu já estou mais firme, né? Mais pé no chão, porque a situação obriga, né? Sempre compro por impulso. E depois se arrepende. Procura pensar bem antes de comprar, como é que é agora? Ai, agora eu penso três vezes pra comprar. Uma pesquisa do Serasa e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que só 13 em cada 10 brasileiros são consumidores conscientes. Pessoas que não compram por impulso. E pensam bem se precisam daquele item antes de comprar. E se você está achando que o número de consumidores conscientes no Brasil é baixo, saiba que no ano passado era ainda menor. Segundo a pesquisa, em 2015, só 21,8% dos brasileiros foram classificados como consumidores conscientes. Nesse ano, o índice aumentou para 32%. Essa especialista diz que a crise econômica deu uma forcinha. Fez com que as pessoas pensassem mais antes de comprar. Eu acredito, né, que esse número, que esse impacto que teve agora foi porque a crise veio e as pessoas, de uma certa maneira, têm que se tornarem mais criativas. E o brasileiro é bem criativo nesse sentido. Mas vejo que isso é positivo, porque de uma certa maneira, isso vai ficar. A pessoa que aprende a repensar o seu consumo, ela já vai criando o hábito, vai introduzindo isso na sua cultura e, de uma certa maneira, é muito positivo. O importante é que esse hábito de consumir só o necessário continue com ou sem crise econômica. Infelizmente, me identifico com a maioria das pessoas que consome por impulso. É um mau hábito. Vocês não podem ver um sapato. É verdade. E o pior, sabe o que é? A gente não pode ver o sapato, a gente compra vários e sempre usa o mesmo. É, tem que ter dinheiro para isso, né? Agora, tem gente que também não se atenta à questão da parcela dos juros, né? Porque, olha, se a parcela cabe no bolso, vai lá e compra. Aí, lá na frente, acaba virando uma bola de neve, não dá conta de pagar, enfim. E essa pesquisa mostra exatamente isso. A maioria dos brasileiros compra pelo impulso, né? É atraída por uma etiqueta, às vezes, de promoção, né? Aliás, em breve, também, a gente deve exibir aqui no Jornal do Meio Dia, uma reportagem que mostra, inclusive, que a inadimplência, por estes e por outros motivos, ela tem aumentado muito. Então, as pessoas acham que aquela compra cabe no orçamento e ela acaba não cabendo, né? E aí, as dívidas se formam.